Opa, tudo bem? Vamos lá, Bruno aqui com você para mais uma aula do treinamento. E nessa aula aqui eu vou te ensinar como que você faz para solicitar o desbloqueio do bloqueio por atividade em comum. E aí você pode estar se perguntando, pô, Bruno está doidão, é a mesma tela que ele botou na aula de desbloqueio por política e tudo mais, mas é só para dar o exemplo para vocês aqui, usando uma conta que foi desativada, só que eu não tenho nenhum BM aqui, e graças a Deus nesse momento há algum bloqueado com atividade em comum. Então eu dei o mesmo exemplo aqui de quando aparece uma conta desativada para você, esse aqui para quem está vendo essa contante da conta de desbloqueio por política, é um BM de 800 contas. Antigamente o Facebook deixava a gente fazer um processo para ter uma liberação dessa quantidade de contas de anúncio no mesmo BM, hoje em dia isso não é mais possível, mas eu estou querendo deixar aqui um exemplo para vocês de como seria se você estivesse com a conta bloqueada por atividade em comum. Então ela apareceria vermelha aqui para você, você abriria sua conta, e ao invés de, deixa eu carregar aqui, ele demora um pouquinho para carregar aqui em cima a notificação, abriu. Se fosse um caso de desbloqueio para atividade em comum, aqui no lugar de violação de política estaria escrito atividade em comum, sua conta foi sinalizada porque ocorreu uma atividade em comum nela. E aí para poder desbloquear vai ter também um botão de file conosco, quando você clicar no botão de file conosco, no caso de atividade em comum, como sendo a razão do seu bloqueio, você vai cair nesse formulário aqui, que você vai ter que preencher. Como que você vai preencher esse formulário para poder enviar os dados para ele? Você vai colocar aqui, primeiro de tudo ele pergunta, essa é a conta sua? Você sempre vai falar que sim, a conta é sua. Você vem aqui e seleciona a sua conta, na lista de contas, não tem nenhuma aqui que vai selecionar agora, mas digamos que você tenha selecionado aí a sua elevatividade em comum. Aqui, qual dessas fontes de pagamento você adicionou na conta? Cartão de crédito, que normalmente é o que você vai adicionar, se for o Paypal você coloca Paypal. Ele pergunta se você é o dono do instrumento financeiro registrado, ou seja, o dono daquele cartão. Você vai sempre colocar que sim, independente se você está usando o cartão de terceiro ou não. Esse vai ser o padrão que você vai preencher. Quem é o proprietário do instrumento financeiro? Coloca sempre como eu, tá? Aqui, primeiro nome e último nome. Se fosse o meu caso, eu colocaria Bruno Pacheco. O e-mail do proprietário, bruno.pacheco.gmail.com gmail.com Descreva brevemente o motivo pelo qual você está usando a forma de pagamento de terceiro. Você não vai botar porque você já disse que você é o dono. Você tentou comprar algum anúncio no Facebook? Sim. E aqui você sempre vai botar uma breve descrição. Tentei solver um símuclis anúncio de curtida na página. Pronto. Você nunca precisa dar muito detalhe para eles, tá? Eles não são tão criteriosos na leitura disso aqui. Próximo item. Você percebeu alguma atividade de gasto ou compra atípica na sua conta de Facebook? Não, não percebi. Era eu mesmo tentando fazer. Sua localização atual é diferente do país de cobrança do seu método de pagamento? Ou seja, aonde você mora é um país diferente de onde o seu cartão está registrado? Você não vai colocar aqui, não. Sua localização atual? Brasil. País de origem de cobrança do seu cartão? Também Brasil. Se país for diferente, tem que explicar o motivo aqui. Você não vai explicar. E aqui embaixo, você tem que mandar um documento seu com foto para ele. Então, você clicaria aqui em escolher arquivo. Encontrarei esse arquivo no seu computador. A foto da sua carteira de identidade. Da sua identidade. Tem que ter a sua foto aparecendo dentro do seu documento. Vai anexar aqui e vai enviar para eles aqui do mesmo jeito. Não vou enviar porque eu não preenchi nenhuma conta aqui com bloquete de atividade em comum. Mas esse é exatamente o processo. Uma vez enviado, ele vai lá de novo para a sua caixa de entrada de troca de mensagens com o Facebook. E aí você pode checar lá se eles liberaram ou não a sua conta que foi bloqueada por atividade em comum. E aí você tenta de novo lá com eles até que eles liberem para você e você possa voltar a conseguir colocar cartão nos seus BMs ou nas suas contas. Lembrando que esse tipo de bloqueio por atividade em comum normalmente desabilita a sua habilidade. Tira de você a habilidade de colocar cartões, de colocar fonte de pagamento nas suas contas, nos seus BMs. Então, essa aqui é a aula para você aprender como é que você faz para desbloquear, solicitar o desbloqueio aí. Quando você leva um bloqueio por atividade em comum. Beleza? Eu vou parando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Grande abraço. Obrigado.